Mudar de assunto agora para te contar que continuam as investigações para descobrir o paradeiro do menino Pedro Lucas de apenas 8 aninhos. Ele está desaparecido há mais de duas semanas. A polícia ouviu mais uma vez a mãe e também o tio do garoto. O Cássio Ramos está ao vivo comigo com todos os detalhes. Ele que está acompanhando essa história desde o comecinho, portanto, há duas semanas. O que eles falaram em depoimento, Cássio? Bom dia! Oi, Tiago. Bom dia para você, para quem está em casa. Na delegacia, a mãe manteve a mesma versão de depoimentos anteriores. Ela disse que demorou a registrar o desaparecimento do menino cerca de quatro dias porque ficou com medo de perder a guarda dos outros dois filhos. Um tio do menino, irmão da mãe dele, também foi ouvido na delegacia e um depoimento, segundo o delegado, confuso, contraditório em relação às datas. A menina que aparece em algumas imagens de câmera de segurança conversando com Pedro Lucas na porta de uma mercearia no dia em que ele desapareceu, seria ouvida ontem, mas esse depoimento ficou para hoje ou para quinta-feira porque ela ainda precisa estar acompanhada de uma psicóloga. O Juizado da Infância e Juventude aqui de Rio Verde, quem nós procuramos para confirmar a situação dos outros dois irmãos, disse que já pediu para que os órgãos de proteção fiquem de cima acompanhando essa família, que aliás já era acompanhada, por exemplo, pelo Conselho Tutelar. Inclusive, essa família deve ser visitada novamente pelo Conselho Tutelar. Uma informação que nós recebemos agora há pouco, Tiago, é que a Polícia Civil está numa área de mata, numa saída aqui de Rio Verde, porque teria recebido alguma informação sobre o Pedro Lucas. E é essa informação que nós estamos de cima agora, tentando confirmar onde a equipe está, para que a gente possa também acompanhar, torcendo, claro, para onde se fecha. Ainda feliz dessa história, Tiago, que é o que a gente está esperando nesses últimos 14 dias, em que não há nenhuma informação do Pedro Lucas. Cássio Ramos, então, trazendo a informação para a gente de que a polícia recebeu a informação de que Pedro Lucas estaria em uma determinada região. Essa informação a nossa equipe está apurando neste momento. E ainda nessa edição, Cássio, você pode trazer novas informações para a gente, tá? Por enquanto, muito obrigado.